Oi, responde pra mim aqui embaixo nos comentários. Quando você chega na praia ou na piscina, letra A. Você já vai tirando a saída de praia, os shortinhos e fica super à vontade de biquíni, andando pra lá e pra cá? Ou letra B. Você primeiro dá uma disfarçada, senta na cadeira, olha pra um lado, pro outro, senta e tira o shortinho sentada, porque não gosta muito de mostrar o bumbum, ficar com vergonha. Você sabe qual é a melhor maneira pra eliminar a flacidez das coxas e do bumbum? Então, vamos gente ter esse mal de verão? Eu sou Luana Coelho e nesse vídeo eu vou apresentar uma sugestão de tratamento caseiro que vai te ajudar a combater aquela gordurinha junto com flacidez perto da virilha, o joelho gordo, os culotes e a celulite, deixando a pele muito mais lisa, sem aquele aspecto de casca de laranja e as coxas e o bumbum bem mais desenhadinhas. Antes de começar, eu peço que você compartilhe esse vídeo, não só pra ajudar alguém que você goste com as dicas, mas também pra ajudar o canal a crescer. Deixe um like e me siga no Instagram, arroba Luana Coelho Oficial. O primeiro passo do nosso tratamento é realizar 4 blocos com 4 exercícios de agachamento cada bloco. Quem passou esse treino pra nós foi a personal trainer Nivea Campos. Se você ainda não assistiu esse vídeo que tá aparecendo aqui, é importante que você assista pra não perder as orientações que ela passa. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo. A diferença é que no descanso entre os blocos dos exercícios que a Anny ensinou, nós vamos aplicar uma automassagem, que é o segundo passo do tratamento. Faça 12 repetições de agachamento simples. Doze repetições do afundo em cada perna. Em seguida, mais 12 repetições do agachamento sumor. E por último, mais 12 repetições de agachamento com abdução de quadril. Assim que você terminar esse bloco com 60 movimentos, enquanto você estiver descansando por um minuto, você deverá realizar uma automassagem em uma das coxas. Aplique um montão de creme, pode ser um hidratante bem baratinho, ou um óleo corporal, porque depois dos exercícios você já vai tomar seu banho. Se você quiser utilizar aqueles cremes que esquentam, você também pode. Com as mãos em punho, realize movimentos. Do joelho em direção à virilha. Eu estou de calça, para não ficar mostrando minhas gordurinhas aqui, mas vocês estarão de shortinhos ou de calcinha. Realize movimentos rápidos e com uma pressão moderada. A força deve ser aplicada no sentido de levantar a pele, que tende a cair com o passar dos anos. Não é assim. É assim. Trabalhe bem a gordurinha do joelho, a gordurinha perto da virilha, toda a parte interna da coxa, a parte da frente da coxa, a parte posterior, lateral e os colantes. Na gordurinha do joelho e no gordinho da virilha, você também pode fazer o amassamento em S, puxando tudo para cima. Para trabalhar bem o bumbum, você pode utilizar uma colher de pau ou um pedaço de um cabo de vassoura. Então, como é que a gente vai fazer? Você vai fazer um bloco de exercícios, com aqueles 60 movimentos e vai trabalhar uma coxa. Depois, você vai fazer outro bloco com mais 60 movimentos e trabalhar a outra coxa. Depois, você vai fazer o terceiro bloco e trabalhar um lado do bumbum. E depois do último bloco, trabalhar o outro lado do bumbum. Então, com a sua colher de pau, você vai realizar movimentos firmes, no sentido de levantar o bumbum, que também tende a cair com o passar dos anos. Faça movimentos rápidos, aplicando uma pressão moderada. Lembrando que cada descanso é de um minutinho. Então, o tempo da massagem também deve ser de um minuto. Como se trata de um intensivão, nós podemos realizar os exercícios, mas as automassagens, três vezes por semana, nas duas primeiras semanas. Depois desse período, continue com os exercícios três vezes por semana e diminua o número de massagens para duas vezes por mais duas semanas. E por último, continue com os exercícios três vezes, mas realize a automassagem apenas uma vez por semana. Para complementar o tratamento, o terceiro passo é aplicar um creme firmador da pele depois do banho. Em quanto tempo eu vejo os resultados? Isso depende de alguns fatores, como a idade, o biotipo, os hábitos de vida de cada um. O famoso, cada organismo é um organismo e reage de um jeito. Mas, de uma forma geral, depois de duas semanas de tratamento, você já perceberá bons resultados. Agora, vamos imaginar que esse conjunto de canudos seja um músculo. Cada canudo representa uma fibra muscular e um conjunto de fibras musculares formam um músculo. Cada fibra muscular é formada por mil filamentos de aquitina e miosina. Quando esses mil filamentos se ligam e se aproximam, acontece a contração do músculo. Cada fibra é envolvida por uma membrana e todas as fibras juntas são envolvidas por uma capa chamada fáscia muscular, que já ouviu falar em liberação miofacial. Se trata justamente de liberar essa fáscia caso ela esteja presa. A fáscia precisa deslizar sobre o músculo. Quando isso não acontece, pode haver presença de dor, o músculo pode não desenvolver como deveria quando é exercitado, pode haver aquela sensação de estar meio travado e a aderência da pele na região, aquela pele que você não consegue pegar, ela não quebra. E isso, muitas vezes, pode piorar o aspecto da celulite se estiver acontecendo na região do bumbum, por exemplo. Esse assunto merece um vídeo todo só pra ele. Eu vou providenciar. Todas essas fibras musculares são formadas por proteínas. Quando nós treinamos, principalmente com carga, com o objetivo de ganhar massa muscular, nós provocamos uma lesão nessas fibras e, consequentemente, um processo inflamatório. Por isso que dá aquela enxave depois do treino, porque todo processo inflamatório causa edema, um inchaço. Pra regenerar as fibras lesadas, o organismo precisa de mais proteínas. É assim que os músculos vão aumentando em volume. E por isso que as pessoas que treinam pra valer consomem muita proteína. Muitos ovos, por exemplo. Ah, mas Luana, pra que eu preciso saber disso? Porque a melhor maneira de combater a flacidez da pele nas regiões da coxa e do bumbum é ganhando massa muscular pra que o volume do músculo preencha a pele que tá sobrando, tirando aquela aparência de pele caída. Então, uma boa dica é realizar exercícios pra ganho de massa. Geralmente são exercícios com carga, com movimentos mais rápidos e um menor número de repetições. E pra isso, é importantíssimo que você tenha acompanhamento profissional. E daí, também vem a importância de procurar a orientação nutricional. Porque não é muito eficaz fazer o exercício certo e consumir o alimento errado ou consumir o alimento certo e realizar o exercício errado. Então, além de tudo que nós já comentamos também é muito importante ter uma alimentação adequada praticar atividade física com frequência evitar bebidas alcoólicas e o tabagismo beber muita água consumir colágeno e utilizar cremes hidratantes e frimadores uma vez que um tratamento complementa o outro. Agora, você quer aprender dois exercícios muito massa pra destruir celulite? Existe alguma receita de suco que derrete gordura? É verdade que burra de café elimina celulite? Pode usar gelo no bumbum? Porque ele já é meio gelado será que piora alguma coisa? Pílula anticoncepcional provoca mesmo retenção de líquidos? Fica ligada que esse vídeo continua tem mais quatro passos pra concluir o nosso intensivão de verão de coxas e bumbum. Espero que vocês tenham gostado das dicas experimentem fazer e depois me contem os resultados nos comentários, por favor. Muito obrigada um super beijo e até o próximo vídeo! Tchau! 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 Tchau!